A gente tá falando de sucesso, foi um sucesso o Arena Record, o primeiro Arena Record na Praia da Ponta Negra. Foram mais de 300 jogos de beat tênis, uma modalidade que cresce cada vez mais no país. Teve também muita música e diversão, você vai ver como foi o último dia desse grande evento. A reportagem é dele, que ó, foi dar suas raquetadas. João Luiz Onete e o João Floriano. Um dos maiores cartões postais de Manaus recebeu o maior evento de beat tênis da região norte. O Arena Record, uma estrutura única, nove quadras com todo o suporte para os atletas. Nem precisa dizer que o calor de Manaus, combinado com o calor humano, resultou nisso aqui. Uma atmosfera incrível dos atletas e, é claro, da torcida. A Aline e a Jade jogaram, mas não seguiram para as disputas finais. Então, só restou torcer. Infelizmente, não fomos para a final, paramos na semi, mas estou muito feliz com o nosso resultado e estamos aqui torcendo agora para as meninas. Nós tivemos uma boa performance, não deu bom, mas a gente está curtindo essa mega estrutura. Tudo que a Rede Record está fornecendo para a gente, tem banda, comida e uma mega estrutura mesmo com as quadras de beat tênis. E agora a gente está só curtindo o evento. Já para a Raquel e a Thaís, o sentimento de felicidade está estampado. Também pudera. As duas foram as campeãs da categoria Feminino A. Sensação boa, né? Muito boa, muito boa, muito boa. A gente queria muito essa remonte. A gente queria muito essa remonte. A gente montou a dupla agora. Estamos organizando ainda, mas deu bom, deu bom. A categoria Masculino A, quem deu o nome, foi a dupla Léo e Eric. A organização e a estrutura diferenciada deixaram o clima perfeito para muitos minutos de um jogo intenso. Com certeza foi o maior torneio da história aqui do Amazonas. Esquiçado o norte, a estrutura absurda. Os atletas estavam sempre muito confortáveis, não faltou nada. Algo nunca visto antes. Essa frase virou uma marca do evento. O Eric veio de Roraima para a disputa. Nunca vi nada igual, nunca vi nada igual. Já participei de muitos torneios. Tinha tudo, quadras excelentes, iluminação muito boa, tudo perfeito. Vou só até agradecer ao pessoal da Record por estar fazendo isso com o esporte, mostrando o esporte. Isso é muito bom, a gente é professor, a gente gosta disso, a gente quer esse movimento. O esporte crescer cada vez mais. De sexta até o último domingo, foram mais de 300 jogos. Nas categorias masculino, feminino e mista, ABC e D. Além da infantil e da 50 a mais. Para os atletas mais maduros. A Larissa e a Carolina tentaram chegar lá. Mas o cansaço e o calor podem ter contribuído para a derrota. Mas esporte é isso. Um dia ganha, um dia perde. Mas o prazer de competir está sempre ali. Eu, falando por mim, o cansaço bateu. Então, não estava conseguindo fazer muita coisa. Minha parceira estava tentando me levantar. Mas, mesmo assim, enfim, melhor elas ganharam, né? Jogaram muito. E é isso. A Juliana e a Sara foram as vitoriosas da categoria feminino D. Parece que a mamãe coruja ficou ainda mais feliz que a filha. Mas tá bom, dona Maria, pode comemorar. Eu tô emocionada. A Sara e a Juliana jogaram muito, muito. Afinal, não é sempre que se vence o maior torneio de beat tênis da região, né? Somos campeões do maior torneio de beat tênis do Norte. Valeu, valeu. Difícil, jogo difícil, mas deu bom. 2024 está logo aí, com a segunda edição. O nosso diretor comercial também participou. E chegou em terceiro lugar. Em setembro de 2024, teremos um outro Arena Record aqui, na Praia da Ponta Negra. E com certeza, com a intenção de trazer cada vez um produto melhor pra nossa cidade. Saca daqui, saca dali. Assim é o beat tênis. Seguindo alguns moldes do tênis convencional, mas na praia. Durante os três dias de evento, foi assim. Mais de 240 pessoas, entre atletas e amadores, tentaram não deixar que a bolinha caísse do lado da dupla adversária. É preciso muita garra, disposição. Preparo físico e, claro, muito entrosamento entre a dupla pra conseguir atingir os pontos necessários. E aí, será que os nossos apresentadores conseguiriam mostrar o talento aqui na areia? Eu tentei, né? Acho que eu consegui. Pelo menos um pouquinho. Em 2024, tem mais. A segunda edição do Arena Record promete. É bem-vindo. E aí? Obrigado.